O Auxílio Gás está sendo pago nesta quinta-feira, dia 14, às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, com NIS Final 1. O benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Com duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026, com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, conforme valor calculado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Pago a cada dois meses, o Auxílio Gás tem orçamento de R$ 1,9 bilhão para este ano. Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cad Único e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada, o BPC. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília